Um dos principais lançamentos do mercado brasileiro agora em março vai ser o Chevrolet Spin. O próprio fabricante já revelou algumas informações, teve outros dados que surgiram aí de maneira oficial. Eu vou te contar tudo que a gente já sabe sobre esse carro, mas antes, claro, eu sempre peço aquela gentileza. Já deixa o joinha, o like, se inscreva no canal se não for inscrito e acione o sininho para receber as notificações. E vem comigo! Olha, primeiramente, cabe destacar que o Chevrolet Spin não vai ganhar uma nova geração propriamente dita. Isso porque o carro não foi totalmente reprojetado, ele mantém a mesma plataforma, a plataforma GSV, que é aquela ainda dos tempos da primeira geração do Onix e do Cobalt. E vai manter não só a plataforma, como também a seção central ali da carroceria, teto, para-brisa, portas, enfim. Mas, ainda assim, em termos visuais, o modelo vai mudar bastante, principalmente na dianteira. Ele ganhou um novo conjunto de grade, para-choque e faróis, que adotaram aquele estilo bipartido, que está em moda agora, com um design muito parecido com o do Chevrolet Bolt. Aquele carro elétrico que a Chevrolet vendeu aqui no Brasil há uns anos atrás. Ela ainda vai ganhar também um novo capô, que vai deixar a frente mais alta, para disfarçar um pouco aquela silhueta de monovolume e dar uma cara um pouco mais de SUV, que é o tipo de carro que está na moda agora no mercado. Nas laterais, as mudanças são poucas. Ela vai ganhar, basicamente, novas rodas e arcos ali em volta dos paralamas, mais uma vez, para dar a impressão de maior altura do solo e também aproximá-la aí dessa categoria dos SUVs. E na traseira também haverá nova tampa do porta-malas, novas lanternas, novos para-choques, enfim. É só um banho de loja, mas pelo menos é um banho de loja envolvente, um banho de loja mais profundo. Agora, no interior, o Chevrolet Spin vai mudar bastante. Isso porque o modelo vai ganhar um novo painel com um quadro de instrumentos digital, com um design que vai integrá-lo ali a central multimídia, que a gente não sabe o tamanho da tela ainda, mas, certamente, vai ficar maior. Essa tela multimídia é do tipo flutuante e o equipamento vai incorporar novas funções. A Chevrolet afirma apenas que o equipamento terá arquitetura eletrônica modernizada, que permitirá a implementação de atualizações remotas. Mas isso é um indício de que, na prática, haverá as ferramentas Google Built-in, que permite usar aplicativos sem o smartphone. E a Chevrolet ainda não confirmou, mas no interior também são esperados um novo volante, igual ao de Tracker e Montana, e também novos bancos, também novamente compartilhados com o Tracker. E outra boa notícia é que o Chevrolet Spin 2025 vai ganhar novos equipamentos. Um desses equipamentos vai ser um pacote completo com seis airbags, espera-se que desde a versão de entrada, a versão básica, isso vai ser em toda a linha. Outros equipamentos que o modelo deve ganhar, mas aí, possivelmente, só nas versões top de linha, serão os alertas de ponto cego nos retrovisores e o alerta de colisão com frenagem automática. Um item que está confirmado também, mas aí a gente não sabe ainda como vai ser a distribuição dele entre as versões, é chave presencial com botão de partida. Inicialmente, quando as informações sobre o Chevrolet Spin 2025 começaram a vir à tona, havia uma expectativa de uma mudança de motor, da adoção de uma unidade 1.2 de três cilindros, que, mais uma vez, é a mesma do Tracker e da Montana, mas isso não vai acontecer nem mesmo nas versões top de linha. De acordo com informações do site Autos Segredos, do nosso amigo Marlos Ney Vidal, toda a gama vai manter o motor 1.8 atual, que tem oito válvulas, aspiração natural. Pode ser que exista aí alguma mudança nos números de potência de torque por causa da nova fase L8 do Proconv, o Programa de Contenção de Poluição do Ar, que deve entrar em vigor a partir da virada de ano, do início de 2025. Esse motor continuará sendo associado aos sistemas de câmbio manual e automático, ambos de seis marchas, que também já equipam o Spin desde o lançamento, mas a Chevrolet já confirmou que vai fazer mudanças na calibração do sistema de direção elétrica e também na suspensão, que, pelo que a gente pode ver nas fotos, parece ter ficado um pouco mais elevado. Novamente, mais uma vez, um esforço aí do fabricante para tentar deixar o modelo com cara de SUV. Atualmente, o Spin é vendido nas versões LS, LT, LTZ, Premier e Active. A gente ainda não sabe como vai ficar a gama, se todas essas versões serão mantidas, se alguma vai sair de catálogo, se vai entrar, de repente, mais alguma outra. Enfim, isso a gente não sabe. E tampouco os preços, que são a última informação sempre que os fabricantes revelam sobre os novos veículos que chegam ao mercado. Mas a nossa expectativa é que a Chevrolet não reajuste muito o preço do Spin 2025. Isso porque ela não pode ficar muito distante do Citroën C3 Aircross, que acaba de chegar ao mercado com sete lugares e é o concorrente mais direto. E esse concorrente custa exatamente de R$118 mil a R$136 mil e R$500. Enquanto as versões de sete lugares do Spin, lembrando que tem também as de cinco, que vão continuar no mercado, mas enfim, as versões de sete lugares já custam de R$120 mil a R$139 mil e R$500. Então, se o reajuste for muito alto, o carro realmente vai perder competitividade diante da concorrência. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as informações que a gente já tem sobre o Chevrolet Spin 2025. Aproveite e deixe no seu comentário o que você achou do carro, quais são as suas expectativas e continue acompanhando o Vroom, que tem sempre vídeo novo. Muito obrigado, tudo de bom e até a próxima!